Ibovespa abre a semana em alta, com cena externa mais amigável para as aplicações de risco. Olá, investidores! Bem-vindos ao fechamento de mercado da Olevante. Dessa segunda-feira, dia 10 de agosto, com Ibovespa em alta hoje, ancorado pela cena externa mais amigável, mais favorável às aplicações de risco, muito por conta de um possível acordo, um pacote de estímulos dos Estados Unidos. Mais um dos incontáveis que vem sendo discutidos e aprovados ao longo desse ano. Muita gente acredita que é isso que tem mantido a alta nas bolsas, principalmente nos Estados Unidos, dado que os principais índices por lá já estão no campo positivo. Bom, alta por aqui hoje foi de 0,65%. O Ibovespa, com isso, retornou o patamar acima dos 103 mil pontos. Então, nas últimas semanas, o Ibovespa vem no movimento mais ou menos lateral. Na última semana, oscilou entre 101 e 105 mil pontos. E agora está no patamar dos 103 mil e 400 pontos. Com a tônica do dia, cenário corporativo, a gente teve uma breve pausa aí nos resultados, mas que vão acelerar ao longo dessa semana, terça, quarta, quinta, e até na sexta-feira a gente tem bastante resultado para acompanhar. Já pela manhã, por hoje, a gente trouxe dois destaques do nosso Ieu com Isso, relacionados a fatos relevantes, que saíram ao longo da sexta-feira da semana passada, pós-fechamento, e também ao longo do final de semana. Eu falo aqui da Braskem, que teve uma notícia bastante positiva, ela foi a principal alta do Ibovespa, com o Aldebrecht ali sinalizando que tem interesse na venda, em vender sua participação na companhia. E, além disso, o bloco TIM, vivo e claro, agora tem lá o acordo de exclusividade, na oferta para os ativos da Oi, então as ações do setor de telecom também tiveram um dia de ganhos. Vivo subiu 2,5, o TIM também nesse mesmo ritmo, e a Oi acabou subindo um pouco menos, subiu 0,6, 0,7. Lembrando que a Oi registra alta de mais de 80% no ano, muito por conta de que o seu plano vai, aos poucos, dando certo. Tem muita coisa para acontecer ainda, tem a Assembleia Geral dos Credores, mas nem se compara com a sua situação no começo do ano. Bom, no campo negativo, a gente teve alguns destaques inusitados, vamos assim dizer, coisas que a gente não esperava. TOTS hoje caiu mais de 7%, MAGALU caiu 4,5%, não é todo dia que se vê o Magazine Luiza caindo 4,5%. Alguns movimentos curiosos, aparentemente, sem nenhum motivo específico, um movimento com mais cara de realização de lucros mesmo, e isso acabou ajudando o índice a dar uma arrefecida, porque se a gente pegar os principais blue chips, o Vale subiu 2,5, o Petro também, os grandes bancos subiram mais que 1%, mas essas ações que também têm o seu peso relevante no índice acabaram sendo detratoras do desempenho do Involverso Panessa segunda-feira. Bom, esses foram os principais destaques do dia. Ao longo da semana teremos muitos resultados. A conta delícia hoje é preliminar, né? A gente já verificou que vai acompanhar mais de 20 resultados bem de perto ao longo dessa semana. Então, nos acompanhe nos relatórios dos nossos antes, nos acompanhe no Eu Com Isso Matinal e também no fechamento por aqui, que a gente vai trazer bastante coisa. É isso, pessoal. Um forte abraço, excelente semana para todos e até mais. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto